Quem te chamou pra batalha Quem te chamou pra batalha E eu já quero oferecer esse programa pra todas as mães Todas vocês que estão ligadinhas na nossa rádio live Porque hoje tem Dopsologia, Ed Lucinéia, Bonilda Bortieri Quem passou a perna do filho e você sou na caixa de inglês Quem te chamou pra batalha É o Deus que não trabalha Quem já liçou pra batalha É o Deus que te usa na tela É o Deus que te chamou pra batalha Gente, a história é demais É benção de Deus Elas já vão começar abrilhantando a nossa rádio live de hoje Com vocês eu quero uma salva de palmas nos estúdios da nossa rádio live Som na caixa Porque quem vai cantar Nada mais, nada menos Pra glória de Deus Quarteto, toque, solo Chia, zona caixa Este lugar está cheio de algo que eu não vejo mais sempre Paulo, o doutor daqui Eu posso ouvir Rumores do céu Ele passeia agora Chegou bem na hora É glória de Deus Ele passeia agora Chegou bem na hora É glória de Deus Glória sobre glória Deus tem glória Fica glória Edifica glória Nos ensina O Senhor Jesus está neste lugar Vamos glorificar Glória, enche glória Vem glória Transforma glória Toque toda igreja Chora Glória é o movimento Espírito É derramado aqui neste lugar O monte O que ele se nasce Sinais fulmecava A glória estava presente ali E hoje a quem vai fulmecar A glória já está Ele passeia agora Chegou bem na hora É glória de Deus Ele passeia agora Ele passeia agora Chegou bem na hora É glória de Deus Glória sobre glória Desce glória Fica glória Edifica glória Nos ensina O Senhor Jesus está neste lugar Vamos glorificar Glória Glória, enche glória Vem glória Transforma glória Toque toda igreja Na história Glória é o movimento Espírito É derramado aqui neste lugar Glória 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 Sobe glória Desce glória Fica glória Edifica glória Nos ensina O Senhor Jesus está neste lugar Vamos glorificar Glória Enche glória Vem glória Transforma glória Toque toda igreja Chora Glória Glória É o movimento Espírito É derramado aqui neste lugar Glória 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 Uma salva de palmas, gente! Enquanto as pessoas sentam lá pra tomar aquele cafezinho, deixa eu mandar um beijo pra vocês que estão... Gente, que louvor maravilhoso! Glória 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 Edifica e você que está na sua casa seja edificado pela nossa Rádio Live! Hoje, gente, tem muita história, tem muita benção, tem testemunho e eu sei que Deus vai tocar você aí na sua casa! Eu quero mandar beijo pra Ana Paula, Edna Florentino, gente, tá assistindo a live. Um grande beijo pra todo o pessoal da AD Sorocaba. Nosso querido pastor Osmar, José da Silva, pastor Amazinho, pastora Valquíria. Todos vocês que estão ligadinhos aí, gente, na nossa rádio live. Hoje, véspera do dia das mães. E eu quero aqui deixar pra vocês mães que estão aí assistindo a nossa rádio live. Que o Senhor faça um grande milagre na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Que o Espírito Santo venha abraçar vocês cada dia mais, em nome de Jesus. Quero mandar um beijo aqui pra Gisele Souza. Gisele, um grande beijo pra você. Doguimar Amário, Jandine, Samuel. Ô, glória a Deus. Gente, eu vou pedir pro pessoal organizar lá, ó. Tá? Pessoal, lá na nossa cozinha, um cafezinho pro doxologia. Vai tomar aquele cafezinho aqui no espaço. Cacofi Space, aqui na Vila da Vã, gente. Tô chique demais, né? Deixa eu mandar mais um beijo. Enquanto isso, já está preparadinho lá no palco da nossa Vila da Vã, aqui no espaço café. Eles já vão cantar, já estão preparados pra adorar ao Senhor, nesta noite. É isso mesmo. É de Silva e Lúcia Inéia, cantando bonito pra nós aqui na Rádio Live Vila da Vã. Já, já. Segura só um pouquinho. Já estão preparados, né? Quando eu falo já estão preparados, é que eles já estão preparados. Gente, vai compartilhando essa live aí, porque hoje tem muita bênção pra nós. Vamos ouvir, então, Ed Silva e Lúcia Inéia com vocês. Eu quero uma salva de palmas. Salve aquele dia lá no quarto. E quando você pensou que estava abandonado, ele viu você chorar, ele estava lá. Lembra quando você fez aquela oração e disse, pai, eu não aguento essa provação. Ele estava lá e viu você chorar. Ele estava lá e não deixou você morrer. Ele estava lá, o tempo todo com você. Ele estava lá, tirando as pedras do caminho. E 24 horas nunca te deixou sozinho. Ele estava lá, pra acalmar seu coração. Ele estava lá, ouvindo a sua oração. Ele estava lá, pra te acalmar. Deus conhece o seu limite, sabe a hora de acalmar o mar. Ele sabe exatamente quando você quer chorar. Ele está lá, ele está lá. Com os pensamentos mais profundos do seu coração. Deus conhece o seu limite, irmão. Deus tem uma fonte no deserto, pra você. Água pura, pra você beber. Ele é recurso, é remédio, não há nada bom. Ele é um amigo que é o Senhor. Deus tem uma fonte nessa missão. Em nome de Jesus. Ele estava lá e não deixou você morrer. Ele estava lá, o tempo todo com você. Ele estava lá, tirando as pedras do caminho. E 24 horas nunca te deixou sozinho. Ele estava lá, pra acalmar seu coração. Ele estava lá, ouvindo a sua oração. Ele estava lá, pra te acalmar. Deus conhece o seu limite, sabe a hora de acalmar o mar. Ele sabe exatamente quando você quer chorar. Ele está lá, ele está lá. Ele está lá, solta os pensamentos mais profundos do seu coração. Deus conhece o seu limite, irmão. Deus tem uma fonte no deserto, pra você. Água pura, pra você beber. Ele é refúgio, é remédio, não há nada bom. Teu amigo, teu Senhor. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Ele está lá, solta os pensamentos mais profundos do seu coração. Deus conhece o seu limite, irmão. Deus tem uma fonte no deserto, pra você. Água pura, pra você beber. Ele é refúgio, é remédio, é hora da dor. Teu amigo, teu Senhor. Teu amigo, teu Senhor. Teu amigo, teu Senhor. É isso, Brasil! Boa hora! Boa hora! Beijinho, não estamos podendo beijar. Beijinho assim. Gente, eu estou muito feliz de receber vocês aqui, mais uma vez. O pessoal está tudo aqui. Oh, Glória, que fogo, maravilha! É de Silva e Lucinéia, hoje aqui na nossa Rádio Live. Vou deixar vocês descansar um pouquinho, tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente vai bater aquele papo com doxologia. É de Silva e Lucinéia. Deus abençoe vocês. Amém. Pode tomar passeio. Obrigado, gente. Gente, hoje a nossa Rádio Live está uma benção, fogo escuro. Daqui a pouquinho, aquela conversa gostosa com o Quarteto Doxologia, que tem abençoado muitas vidas através do seu ministério. Eu quero chamar para cantar na nossa Rádio Live agora. Ele que é pastor, compositor, cantor e também vai fazer as perguntas para o doxologia. Porque hoje, gente, é o especial com o doxologia. Eles vão cantar a capela. A gente vai fazer perguntas, sim, tá? Porque eu imagino, né? De dupla já é difícil. Agora quatro mulheres pensando junto, Brasil. Vai pegar fogo. Deixa eu mandar beijo. Enquanto... Opa! Deixa eu mandar um beijão aqui. Enquanto o pessoal se prepara ali. Pastor Fernando já preparadinho para cantar para nós. De Jane Reis, Inês Ricardo, José Carlos, Maria Alice. Lembrando vocês que dia 9 do 5 tem a live especial da Vanilda Bordieri lá no YouTube. Se inscreva lá, ative as notificações. Tá bom, gente? Mandar aquele beijão aí para vocês que já estão compartilhando o nosso cartaz. Estou sentindo cheiro de café. Acabou de sair um cafezinho. Está cheirando. O pessoal está aí animado. Deixa eu mandar beijão também para o trio Manancial. Ângela Rocha, Grace Oliveira, Diane Rodrigues, Solange Tavares Dias, Kelly Silva, todo o grupo pedindo para vocês compartilharem. A gente está subindo a audiência. Quer ver? Uma salva de palmas para a audiência da nossa Rádio Live, gente. Com vocês aqui na Rádio Live, véspera do Dia das Mães. Pastor Fernando Filho, som na caixa DJ. E você dá glória. Glória a Deus. Graças e paz, amados. Boa noite. Antes de mais nada. Antes de qualquer coisa. Primeiro eu vou adorar. Antes de pedir. Antes de grande ar. Eu sei que preciso de um remédio para tirar a minha dor. Mas primeiro eu vou adorar. Eu sei que estou aqui, precisando de um milagre urgente. Mas primeiro eu vou adorar. Nem que eu tenha que adorar chorando. Nem que eu tenha que adorar sofrendo. Hoje eu vou adorar. Hoje eu vou adorar. Hoje eu vou adorar. Nem que eu tenha que adorar, não vale. Nem que eu tenha que adorar no deserto. Hoje eu vou adorar. Um adorar. Um adorador. Move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Tá precisando de um milagre, né? Então adore. Eita, agora. Tá precisando de uma cura. Então adore, 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 adore. Adore pro gigante cair. Adore pra muralha adorba. Adore pro mar se abrir e você passar, 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 passar. Adore pro gigante cair. Adore pra muralha adorba. Adore pro mar se abrir, meu velho. E você passar, 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 passar. agora Deus, a unção de Deus está dentro dessa casa, está aí dentro da tua casa, você vai viver a consequência da adoração irmão, agora Deus na sua família, dentro do teu carro, aí onde você está, dentro da tua casa, dentro do teu comércio, no teu local de trabalho, seja abençoado pelo poder do nome de Jesus, eu vou completar agora, você vai viver a consequência da adoração, você vai viver a consequência da adoração, vou gritar aqui, você vai viver a consequência da adoração, você vai viver a consequência da adoração, o adorador, move o coração de Deus, está precisando de um milagre, né? Então adore, desceu ele, está precisando de uma cura, então adore, 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 adore pro gigante cair, adore pra muralha tumba, adore pro mar se abrir, e você passar, 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 Se prepara porque o que está dando errado vai começar a dar certo, pelo poder do nome do Senhor Jesus, pega, 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 Me lave, me lave com a porta fechada, está acontecendo agora aí, dentro da tua casa, Glória, salva de barulho, pastor Fernando Filipe, que alegria, alegria toda minha, alegria ter você na rádio live, que a casa já é uma benção, Ô gente, eu tô falando que a minha live vai ser na véspera do Dia das Mães Eu acho que eu confundi a cabeça Não é amanhã até o Dia das Mães É a minha live que vai ser dia 9, véspera do Dia das Mães Eu estudei tudo Onde vai ser? Vai ser aqui No YouTube No YouTube, claro, no YouTube Vou deixar o pastor Fernando dar uma descansadinha Vou mandar um recadinho Toma um cafezinho, toma uma água Ô gente, pode sentar ali, pastor Estamos hoje aqui com a nossa rádio live abençoada, pegando fogo Manda beijo pra Silvia Ribeiro Sueli Opa, Sueli Tibadino Isso mesmo, Gisele Souza Vai compartilhando Gente, a minha live oficial Que vai ser aqui na Vila da Vã Dia 9 do 5 Que é véspera do Dia das Mães Eu misturei tudo Não é que é hoje A minha live vai ser Sábado, dia 9, véspera do Dia das Mães Acho que agora eu consertei E eu quero chamar vocês Porque eu vou bater aquele papo Eu queria uma salva de palmas abençoada aqui Pra todos os meus convidados E a gente vai bater aquele papo Palmas pros nossos convidados Ué, cadê o pastor Fernando? Foi tomar uma águinha gelada? Vou esperar ele chegar? Deixa eu mandar mais beijo aqui, gente Olha, hoje teve a live da Mara Lima Que foi uma benção Nós deixamos pra nossa live começar um pouco mais tarde Pra compartilhar também Quero parabenizar a cantora Mara Lima Que fez uma live maravilhosa Hoje também quem fez live foi a Midian Muita gente aí abençoando A casa de todos vocês E hoje aqui, né, na nossa rádio live Quarteto de Doxologia Ed Silva e Lucineia Pastor Fernando Filho Vem comigo, cameraman E a gente vai bater aquele papo E a gente vai fazer o que aqui? Vamos dividir os microfones, né? Com o que a gente faz aqui? Presta esse sem fio pra aquela bancada Tem um aqui com vocês? Tá sem? Aí eu divido aqui com quatro Só quatro Ah, tá faltando um Passa o sem fio aqui E vocês ficam com esse com fio aí Gente, vocês podem enviar perguntas A gente vai conversando aqui Deixa eu ver aqui Quarteto, Doxologia Enquanto eu vou falando Aí a gente vai pedindo pros nossos câmeras E mostrando as nossas convidadas E os outros convidados também vão fazer pergunta Loide Farias Tudo bem, Loide? Tudo bom Você é o baixo Eu sou o baixo Eu sou a mais baixinha E é o baixo Tenor A nossa querida Sandra Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Vanda Sandra, você continua ainda mais quietinha do quarteto ou não? Sim, sim Ganhou da Loide? Sim Ai meu Deus É difícil ganhar da Loide Porque a Loide já é quieta Mas a Sandra consegue Você é mais quieta A Van Van Vanderleia E aí? Sempre falante Você fala mais que todas? Fala E a gente E a Kel Que além de cantar no quarteto É beck vocal Faz beck vocal, né? Faz beck vocal pra todos esses cantores aí que você conhece Quem vai falar primeiro? Para aí, meu pai Ah Quer falar cedo já que você tá? Tá Quem teve a ideia de formar o quarteto? Ó Ah, boa noite, gente É um prazer estar aqui com a senhora Que privilegio estar aqui na sua casa Nessa live maravilhosa E vamos lá, né? Falar do quarteto Então, qual foi a primeira pergunta? Vocês tão vendo, né, gente? Quantos anos você tem? Gente, eu acho que o quarteto tem 30 anos, né? De menos Ah, peraí Temos 30 anos Vocês nasceram cantando, então, o quarteto? Sim Ah, faz muito tempo Sem contar que você fez parte de um trio também Mas vamos deixar o trio pra lá Mas o quarteto começou primeiro Verdade Primeiro Primeiro E de quem foi a ideia? Ah, então, a ideia que você perguntou, né? A ideia foi Nasceu no coração de um amigo Um pastor amigo O Zui Que já está com o senhor O Zui Você lembra? Eu lembro Então Foi ele Ele que teve a ideia de montar o quarteto E daí Teve várias formações Até Sérgio de Oxologia mesmo Foi várias pessoas De vocês quais permaneceram? Então Começou quem? Foi o primeiro, né? Gente, isso que elas são tudo novas, tá? São todas novinhas Eu estava Eu estava também, eu lembro Aí, por algum motivo Passa o microfone pra Vanda Eu também No início Gente, boa noite Um abraço pra todos Que estão nos ouvindo nesse momento Olha ali a Vanda Você abriu sua casa Ai, que amando Isso aqui é um luxo, gente Parece um estúdio de gravação profissional Lembra quando a gente gravava Noite com a Zadora A gente gravava Noite com a Zadora Pois é, isso aqui Lindo, chique Meu Deus Estão me achando Pois é Eu fiz parte do começo É por algum motivo Eu saí Eu não lembro Por algum motivo Rápido Daí colocou a Anice E a Justi Foi? Foi a Ani 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 Anice Só, né? Tem mais uma Kirani Isso mesmo Nossa, eu lembro da Anice Lembro da Anice Então Tá, deixa eu não deixar as duas aqui Já volto a falar com vocês E você, Sandra Quantos anos no porteto do oxologia? Trinta anos Trinta? Você tá desde o começo? Desde o começo Não, então você é a que não Você nunca saiu? Nunca saiu Nossa, então gente Depois que contou as quatro Me culpem É, quatro Nosso do oxologia Nosso do oxologia Nosso do oxologia Não existia, então Veio a existir Era o quarteto Quando foi formado O nosso quarteto, né? Porque o nosso quarteto, Ivan Foi assim também Foi um órgão oficial da igreja Foi consagrado Na Vila Angélica O professor de São Mariano Um abraço O professor de São Mariano Nossa, gente A Mariana E ela, com certeza Está nos vendo E o significado do nome Do oxologia? É estudo do louvor Estudo do louvor Vocês vivem estudando? Sempre Ai, cara Deixa eu falar aqui Gente, deixa eu contar Um segredo desse quarteto Além de eu amar Nesse quarteto Pra quem não sabe E conhece o meu DVD Fidelidade Todos os looks Daquele DVD Quem fez? Loide Faria Uma salva de palmas A gente merece Faça pra Loide Loide, como é que foi? O começo Não, não vou nem perguntar Na minha roupa O começo do quarteto Pra você Qual foi a sua maior dificuldade No quarteto? Então, no começo Pode falar Um pouquinho mais Nós éramos muito criança ainda Bem criança mesmo E a gente ainda não tinha Aquela certeza De que voz Cada uma faria Então a gente Às vezes cantava uma música Uma fazendo a primeira voz A outra segunda Trocava Cada música A gente tentava Acertar Foi difícil chegar Nessa composição Das vozes E depois Ficou até hoje Mas foi difícil Pra você ter noção Eu fazia baixo Como assim, meu Deus? Não consigo ver você no baixo É, pois é Ficou o contrato Eu olho assim Eu já falo assim Você faz o contrato Soprando e a vã Não faz soprando Não acredito Ai, gente Tem hora que eu misturo Tem hora que eu misturo tudo E ai você ficou no baixo E ai foi indo Sim, tinha a música Que eu fazia soprando Até hoje Eu não acredito Que eu fiz isso uma vez Mas foi provável Eu já fiquei até hoje Nossa, gente Qual foi o primeiro Os nossos candidatos Estão tudo assim Coçando a língua Para fazer uma pergunta Deixa eu ouvir Uma pergunta Do pastor Fernando Para o quarteto Doxologia E depois eles vão cantar A primeira música Que eles cantaram Quando for formado Doxologia Faz aí, pastor Uma pergunta Eu queria fazer Boa noite a todos No quarteto Eu queria fazer Uma pergunta Eu já tive Grupo de louvor E sempre dava briga É a pergunta Que todo mundo Quer fazer Agora vocês vão descobrir Quem é mais brigueta Das quatro Tchan, tchan Tchan Eu tenho que ser sincera É a verdade A gente Eles querem responder Ou eu posso responder Não vou contar Gente Essa é uma pergunta Que vai ficar sem resposta É o meu Deus É o meu Deus Você é que mais Pega no pé É É isso aí Vamos É assim Porque Toda vida A gente não É É sempre A gente Foi nosso Quatro mesmo Né Teve uma época Que a gente teve Alguém Cuidando da gente Assim Na parte musical Não, né Então Era nós mesmo E E aí Eu Eu sempre Ia lá E descobri as vozes Uma coisa ou outra E esse negócio Não Não Gente Pula essa parte Mas a pergunta Foi um pouquinho Maliciosa A gente vai pular Essa pergunta Casal Ed Silva E Lucinéia A pergunta A pergunta A pergunta pro doxologia Que hoje Especial Com doxologia Gente Boa noite a todos Primeiro é uma honra Né Eu tô aqui Sempre da torcida Sempre encontra a gente Tá na hora de voltar Então vou fazer um apelo No Brasil Hashtag Volta toda oxologia Tá Por favor Gente Eu vi que tinha várias perguntas Aqui Posso ler uma das aqui Das pessoas que mandaram Claro Ah Eu queria uma sua Mas já que você quer Perguntar Que o outro perguntou Gente Eu sou fã Gente Já pôs quase a minha delas Todas Inclusive O CD Os meus estão ali Que eu deixei com elas Pra elas assinarem de novo Gente Aqui Algumas pessoas perguntou Foi tal de Ileco Né Quem deu o nome Do quarteiro E tão perguntando Se vão retornar Então é o primeiro Quem deu o nome Do quarteiro Ai o nome Foi assim A gente Foi um sorteio Né meninas E doxologia Quem Quem quis Foi a Lô Nossa A gente passava De palmas Pra Lô Foi aceito Assim de cara O nome É que foi assim É que todas Tinham uma ideia Só que uma não Falou pra outra Qual foi a ideia Nós escrevemos Num papelzinho Fizemos um sorteio E a gente pediu Pra uma criança Tirar o nome E o que ela tirasse E oramos também Sim Oraram Não foram só jogando A Gente O papel Que hoje eu ganhei O brinde É que a gente Tenta diminuir Um pouquinho Pra não ficar Longa a história Mas o quarteto Foi formado Sim Com muita oração E o nome Não seria Diferente A Sandrinha A Sandrinha Eu sinto falta Sinto falta de tudo Eu sinto falta Dos ensaios Das brigas Das broncas Que eu levava Da Raquel Olha que masoquista Gente Sempre é Pronto Já foi Então eu sinto falta De tudo Tudo faz falta Então É muito bom Quando a gente Tá junto Gente Bora cantar A primeira música Que vocês cantaram Eu vou Vocês vão cantar Com playback Que vão fazer A capela Então eu vou pedir Pra emprestar O microfone Do Ed Pra Vã E eu vou passar Esse microfone Aqui Porque o meu De lapela Menor Estragou Tá chique Ó gente Eu tô aqui Com alguns CDs E depois a gente Vai falar Dos CDs Do Doxologia Ai meu Deus Eu ia ter Tanta história A gente usava roupa igual Com vocês Doxologia Cantando a capela Vou emprestar Meu microfone Pra vocês Eu quero defender A Raquel Ela tá saindo Essa noite Com uma Arrinha Pequena É isso Ela que divide As vozes Ela que nos ensina A cantar As notas mais difíceis Ela que sempre Fez paciência Pra ensinar Ela era um cotopo De gente A gente tinha Entre 13 14 anos A Raquel Subia no sofá Na casa dela Pra ouvir A caixa de som Ficava pendurada Na parede Na granjélica E ela ia separando As vozes E passando pra nós E ela sempre Foi muito exigente E é até hoje Raquel Passar tudo na manhã Lá no ano Mas é tudo Para fazer o melhor Pra Deus Sempre E se nós chegamos Até aqui É porque Deus sempre tem usado A Raquel Nessa parte É uma coisa Que é uma coisa Maravilhosa De arranjos De ouvir vozes Ela acha a nota Onde não existe A gente esquece E aí Ela que cobra E a gente não lembra Mais do que está E na felicidade De novo Mas quer Você vai ver Pra nós Ai meu Deus Amém Amém Agora Que é um Vamos lá Vamos lá Na verdade Não era nem um hino É um corinho Mas Pra nós Foi marcante Assim Nós nunca esquecemos Vamos lá Eu estou tentando lembrar De onde nós Tiremos esse corinho Não lembro Você lembra A Lua tem O cérebro dele Mas vamos Vamos lá Então O primeiro hino Que a gente cantou Foi esse corinho Aqui Linda canção Linda canção Isso Quero Eu faço Um grande Eu acho que sim Quero Cantar Uma linda Canção De um homem Que me Transformou Quero Cantar Uma linda Canção De um homem Que minha vida Mudou É o amigo Jesus É o amigo Jesus É meu Deus É meu rei É o amor E a verdade Sou Deus Encontrei Encontrei Essa paz Que busquei Só nele Encontrei A felicidade Posso fazer um pedido Posso fazer um pedido Já que embalou Agora esse Esse Ao vivo Aqui Eu queria que vocês Cantassem Sou o rapaz Davi Gente Gente eu Amava Quando eu vi o quarteto Eu quando ouvi O quarteto Oxologia Pela primeira vez Foi cantando Sou rapaz Davi E a gente vai ouvir Sou rapaz Davi Gente Mas fala o desafio Primeiro Como foi Para a gente Aprender Esse Amaz Davi Então O difícil É que a gente Achou assim Num 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 Um vinil De um quarteto Com o nome Prelúdio Então Para a gente Adaptar Para a voz Que é menina Era Muito difícil Então Mas a gente Deus deu graça A gente Foi Fazendo Não sei o que Lá A gente Foi se achando E a gente Acabou Porque deu certo Do nosso jeito Mas depois A gente Veio melhorando Colocando as vozes Num lugarzinho E tal E é o meio Que a gente Cata a vida toda Ou gosta Mas Eu também gosto Você gosta Então Mas foi assim Acho que foi o primeiro hino Que a gente Cantou direitinho Com vozes Minimadinho Quatro vozes Mesmo Porque A gente Fazia muito trio Os coelhinhos Que a gente Arrumava Nem tavam quarteto Sei lá Então a gente Cantava em trio E daí Quando apareceu Esse quarteto Esse vinil Que era Até da minha tia Alice E ela Deu esse vinil Para a gente E eu achei Assim Então Foi assim Que A gente Pode cantar Bora ouvir Vamos lá Vamos lá Tentar Então Ela é Tenta 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 Giro, girou, girou, girou E uma pedrinha foi para o E o gigante veio ao chão A rapaz da Vim O sol funda em mãos A rapaz da Vim A pala de oração A rapaz da Vim E um pequeno rio A rapaz da Vim E o sexto se tomou E uma pedrinha Coisa funda então, girou, girou E uma pedrinha coisa funda então, girou, girou Girou, 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 girou Girou, girou, girou E uma pedrinha foi para o E o gigante veio E o gigante veio E o gigante veio E o gigante veio Veio, veio, veio Veio ao chão Consegui pegar um finalzinho Tem mais alguma pergunta Pastor Ed Tem mais algumas perguntas Tem meio Hã? Tem Vai lá Olha lá Ele quer o microfone Vamos ver gente Olha lá Olha quem está Gente Eu tenho uma curiosidade aqui Quero que vocês relatem Que tem a Vanilda aqui no meio Primeiro eu vou mostrar Para o público de casa Meu Deus Lá vem A Vanilda está de laranja ali Meu Deus Gente, é um momento Eu sei que vocês já tiveram lá em São Paulo Acredito E eu de laranja de novo De laranja? Basta a minha perna Não, Van Pula essa parte Conta pra gente Meu pai Onde foi essa foto O senhor? Nós estávamos gravando Na Graça News Nossa Eu acho que era Dos jovens Qual desses aqui Qual desses Ah, do Glauber Ai que chique Desses três aqui O primeiro é esse Esse aqui foi pela Graça Não Esse foi o Independente Nossa Nós com os vestidos Gente Eu e a Raquel Com os vestidos E esse foi o segundo Esse Gente do céu Mostra Esse é o primeiro Esse aqui é o Esse é o primeiro Esse é o segundo E esse aqui Nossa Que chique essa capa Essa capa Amigos são assim Qual ano que vocês mais amam É esse aqui Último É Último Não Mais recente Porque vocês vão lançar Vou dar um abraço Para o pastor Jeromilto Carlinhos Amanda Gerson Ai gente Eu amo o pastor Jeromilto Todo mundo Foram eles que produziram Estou excedendo Pela Graça Music Ele também Sempre está aí falando com a gente Carlinhos Estivem esses dias Na nossa igreja Eu não pude estar Ainda não tinha coronavírus Então eu podia passar ele Mas um beijo para eles E foi nessa época Que eles produziam os dois CDs Ai que lindo Ô gente Que música que vocês querem cantar agora Vocês Querem cantar Se querem cantar a capela Se querem Cantar no playback Eu queria que vocês Escolhessem Mas antes Deixa eu mandar um beijo Olha Tem quatro Mas eu não vou dar para elas Vou ficar para mim Quem ofereceu isso Para a nossa live de hoje Foi a Irmã Lia 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 Veríssimo Um beijo para você Isso aqui é o Camafio Gente isso daqui Não dá para quem quer Claro né Só tem quatro Nós estamos aqui no monte Vai ficar só para não fazer confusão Querem cantar no louvor Que também talvez não seja do quarteto Mas vocês querem cantar Com violão Querem cantar com playback A gente A gente Pega cantar Chorou da alma Ai que lindo Eu gosto muito É a parceria nossa né Nossa Meu Deus Verdade Você lembra disso? Eu lembro Então É um que Eu acho que as quatro gostam Eu gosto muito Então dá para a gente fazer Não estou com playback Estou com muita Vou fazer o seguinte Gente Eu vou me levantar Para elas Se prepararem Vem cá comigo Gente É muita pergunta né Mas vamos de louvor Porque eu sei que você está aí na sua casa E você está querendo Mandar beijo Abraço Cida Santos Minha linda Um grande beijo para você Maria Luisa Alves Rosângela Um beijo para o Miel O Miel é aquele que faz Aqueles salgados Aqueles doces Maravilhosos E com certeza Ele vai pegar esse pedacinho aí E ele vai Me prender com a palavra Porque eu vivo ligando Miel Traz doce de abacaxi Traz bolo no pote Vem fazer salgado Ele é maravilhoso Um grande beijo Um beijo para o Hélder Para o Sandro Gente Dia nove do cinco Tem live oficial Da Vanilda Bordieri Véspera do dia das mães Tá bom Nós vamos ouvir agora Doxologia Cantando segredos Da alma Choro da alma É tanto Choro, milagre, segredo O choro da alma Eu não lembrava Mas a culpação minha É com a Raquel Faria Um beijo para você Que a sua alma seja Abraçado Daqui a pouco Tem mais Sem fazer salgado Você precisa de uma vitória Mas não tem forças Se não tem forças Se não tem forças Pergunte a sua cabeça, só chora quem quer vencer Ora e chora e cria que o Senhor escuta o choro do seu coração Ora e chora e cria que a lágrima que sai da alma nunca cai em mão Ora e cria que ela vai subindo, vai subindo até chegar ao céu O choro da alma comove, o choro da alma comove, o coração de Deus O segredo da vitória é pegar com lágrimas a oração Se não tem palavra, ora e busque peça, chore com o seu coração Deus não vai suportar seu tranco, que peça vai lhe responder Levante a sua cabeça, só chora quem quer vencer Ora e cria que o Senhor escuta o choro do seu coração Ora e cria que a lágrima que sai da alma nunca cai em mão Ora e cria que ela vai subindo, vai subindo até chegar ao céu O choro da vitória é pegar com lágrimas a oração O choro da alma comove, o choro da alma comove, o coração de Deus Ora e cria que o Senhor escuta o choro do seu coração Ora e cria que o Senhor escuta o choro do seu coração Ora e cria que a lágrima que sai da alma nunca cai em mão Ora e cria que ela vai subindo, vai subindo até chegar ao céu O choro da vitória é pegar com lágrimas a oração O choro da alma comove, o choro da alma comove, o coração de Deus O choro da alma comove, o choro da alma comove, o coração de Deus Glória, gente! Uma salva de palmas! Tem gente mandando mensagem aqui chorando A Cida Santos dizia que saudade, chega a doer Oh meu Deus! Oh gente, o quarteto, esse hino, nossa gente, eu não lembrava Porque vocês não podem deixar o povo esquecer assim não, gente Olha só, doxologia hoje aqui, nos emocionando, trazendo alegria Eu mando um instão sobre este lugar aqui na minha casa, na rádio live Oh gente, vocês façam um favor, eu quero que vocês voltem Vocês tem que vir mais vezes cantar à tarde de manhã Vamos tomar um cafezinho, vamos comer, vamos tomar uma Coca-Cola Vamos fazer qualquer coisa, gravar na vila E muita gente aqui mandando beijo, que show, que maravilha, que bênção Tem que voltar E quero mandar beijo para vocês, que hoje estão sendo presenteados Eu queria que vocês cantassem mais um, gente Porque depois, oh, tem sorteio hoje Porém o sorteio vai ser feito lá no Instagram de quem? Tem do Quarteto agora Tem do Quarteto? Qual é o... quem que sabe o nome? Ah, essa mãe nem saiu na língua Qual é o Instagram do Quarteto? Quarteto do Oxologia Oficial Quarteto do Oxologia Oficial O sorteio vai ser por lá Tá lá no Instagram Serve o Instagram do Quarteto do Oxologia Oficial E você entrando lá, comentando Eu vi a live, eu assisti a live, você vai estar concorrendo ao sorteio do CD Qual é o próximo novo ano que vocês vão cantar? Ai, gente, Jerusalém Jerusalém também é lindo Quem é o compositor? Quem é? É o fã Olha, gente Olha, esse hino de Jerusalém é maravilhoso, gente Eu tenho hino que eu escuto Eu nem lembro que foi o que fiz Mas eu quero que, de coração, gente Pedir para que vocês voltem Tô chorando, né, Vã? Porque hoje Deus já falou tanto para a gente, né? E através do louvor Quando Deus une, gente Aconteça o que acontecer Passe o tempo que passar Tá ligado Tá firmado Aliançado Em nome de Jesus Então vamos ouvir Patrícia, gente Compartilhe aí, né? Hoje teve muita live aí de cantoras abençoadíssimas Mas compartilhe porque sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra, um louvor Que venha do coração de Deus Que venha do coração de Deus para o seu coração Som na caixa Porque agora quem vai cantar Doxologia Jerusalém Deus abençoe Deus abençoe a sua vida também A igreja vai cantar O hino da igreja vai cantar O hino da prisão Opa! A igreja vai cantar A igreja vai cantar O hino da vitória Vai se esquecer da dor e sofrimento Vai trocar Vai trocar por glória Lágrimas Lágrimas e canto Não terão poder Sobre os seus olhos Pois o cordeiro vivo e poderoso Vamos contemplar Espera só mais um pouquinho E que a gente está chegando a hora Ninguém vai segurar Vamos impedir Vamos cantar a vitória O que os olhos não viram E o que não se ouviu Nos foi reservado em glória E o coração não sentiu Nada pode nos soltar Esta vitória garantida está Porque nada se compara Com a glória que existe lá Existe lá E das provações da igreja Não vai se lembrar Que a sua loucura Sempre vamos A vitória Em Jerusalém Nada pode nos soltar Garantida está Porque nada se compara Com a glória que existe lá Existe lá Existe lá E espera só mais um pouquinho E que a gente está chegando a hora Ninguém vai segurar Para nos impedir Vamos cantar a vitória Vamos cantar a vitória O que os olhos não viram E o que não se ouviu Nos foi reservado em glória E o coração não sentiu Nada pode nos soltar Garantida está Essa vitória garantida está Porque nada se compara Com a glória que existe lá Existe lá Existe lá E das provações da igreja Não vai se lembrar É só loucura sempre Vamos cantar a vitória Vamos cantar a vitória Em Jerusalém Nada pode nos soltar Garantida está Porque nada se compara Com a glória que existe lá Existe lá Existe lá E das provações da igreja Não vai se lembrar É só loucura sempre Vamos cantar a vitória Vamos cantar a vitória Em Jerusalém Em Jerusalém Nada pode nos soltar Garantida está Porque nada se compara Com a glória que existe lá Existe lá Existe lá E das provações da igreja Não vai se lembrar É só loucura sempre Vamos cantar a vitória Em Jerusalém Jerusalém Nós vamos cantar a vitória Jerusalém Jerusalém Meu Deus Quanta opção Que maravilha Nossa, que lindo É lindo É lindo Sabe o quê que eu acho Que Deus preparou Esse momento Para a gente entender O chamado de Deus Para a nossa vida Para nos unirmos mais E as vezes acontece coisas lá fora Que como a Van disse Que tudo é para o bem daquele que ama a Deus Tem chorinho de criança Porque nós estamos numa casa, gente Aqui é a minha casa E receber vocês aqui em casa Hoje nessa unção Essa bênção de Deus Pro coração de milhares de pessoas Que estão conosco Que estão assistindo Que estão compartilhando Estão recebendo da parte de Deus Hoje Vou deixar vocês tomarem uma aguinha Um cafezinho, sentar um pouquinho Deus abençoe, senta lá Que daqui a pouco a gente vai Encerrar cantando com o pastor Fernando Filho, gente Eu quero mandar um grande beijo Aqui no final vai ter uma oração Pastor André Matias vai fazer Aquela oração com você Que está aí na sua casa Que precisa de um grande milagre De Deus, mas eu quero chamar Para cantar mais um louvor Ed Silva E Lucinéia vai cantar mais um louvor Para nós E depois nós todos juntos Vamos cantar Entra em minha casa Com o pastor Fernando Filho E você Não sai daí Compartilha Depois dessa live Vai para o Youtube Tá gente A gente vai deixar lá no Youtube Mas você pode compartilhar Enviar para alguém Que perdeu Não deu para assistir Mas ela vai ficar salva aqui E também vai para o canal oficial Da querida Bordieri No Youtube Só na caixa Porque eles vão adorar Cantar bonito Para Jesus Ed Silva e Lucinéia Aleluia Aleluia Glória a Deus Esse louvor é o título Do nosso Dupla honra E eu sinto Boa para a tua vida Aleluia Quando o crente está na prova Alguém diz Será que ele pegou E desconhecendo a vida dele O julga mal Nessas horas As portas não se abrem O jeito é chorar Reclamar não adianta O negócio é Reclamar como A solução real Para compartilhar a prova Não é fácil Encontrar amigos E o único amigo Que nunca te abandona Estava no céu Acertado e donizado Entre os que eu fiz Olhando pra você Que decidiu não negar Deus a sua fé Só por ser fiel Ser fiel no banco E no muito Deus vai te colocar Em dobro na tua vida Teu irmão Deus vai prosperar Assim como já foi Duplamente abençoado Será duplamente honrado Quem permanece é fiel Assim pela prova Adorando seja provado Não é que isso a fé Lute nosso seu papel Deus já escreveu Reconheço pra tua história No palco da glória Ele faz você subir Você vai ser irmão Duplamente honrado Se hoje você for Amanhã é a sorrir Dupla honra Nova história Exalte e adore O rei da glória Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Dupla honra Nova história Exalte e adore O rei da glória Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Na prova fiel Dupla honra Oh, aleluia Tu és maravilhoso Aleluia Aceitado e cronizado Entre os querubins Olhando pra você Decidiu não negar O Deus na sua fé Só por ser fiel Ser fiel um pouco E no muito Deus vai te colocar Em dobro na tua vida Meu irmão Deus vai prosperar Aceitado Já foi duplamente abençoado Será duplamente honrado Quem permanece É fiel Passe pela prova Adorando seja provado Não negue sua fé Lute e faça o teu papel Deus já escreveu O rei com o abenço Dupla a tua história No plato da glória Ele faz você subir Você vai ser irmão Duplamente honrado Se hoje você chorou Amanhã irá sorrir Dupla honra Nova história Exalte agora Vem da glória Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Dupla honra Nova história Exalte agora Exalte agora O rei da glória Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Exalte agora O rei da glória Dupla honra Pra quem permanece Na prova fiel Dupla honra Nova história Exalte agora O rei da glória Dupla honra Dupla honra Vem do céu Pra quem permanece Na prova fiel Na prova fiel Dupla honra No lugar da glória Você foi até o meu irmão O Senhor O Senhor O Senhor Te mostrará O que é o meu irmão O que é o meu irmão É o meu irmão Mas vocês cantam A capela Ou cantar Nós cantávamos A capela A capela A capela E com Cantam um pedacinho Ai, foi Eu tô esperando o quarteto Harmonia Celeste Já pensou Doxologia E harmonia Celeste Aqui Meu Deus Vamos movimentar Gente Unir os quartetos Canta um pedacinho Pelo menos Desse Dá pra cantar Vamos passar o microfone Ai pro pessoal Pera ai Vamos lá Família Um abraço Dio, Flávia Você é boa Gente Anny, Marquinhos Maridão Eu já chego ai Eu tô aqui Ela tá dizendo Mãe, Pai Se nem liga Se brinca Só um pedacinho Um pedacinho Não vai Forte É noite É noite Ele é bem baixo É noite É noite Vai Vou cantar um pedacinho É linda É primeirinho Não sei se ele tá vendo Ele gosta É noite Pessoal da Evangélica A gente tá vendo mais aí É noite É noite Pra você Às vezes é O começo De um tormento Envolvido 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 No silêncio É noite É noite Você vai Para o seu leito Você só sente os pensamentos E começa a chorar E começa a chorar Fica pensando Cadê Considerações Eu quero mandar um beijo Beijos Beijos Até a próxima Eu vou pedir para passar o microfone Para o Ed Fazer as considerações em nome da Lucinéia Pastor Fernando Filho E aí gente Já está preparado lá No nosso palpito Ou o que você quiser chamar Pastor André Matias que vai fazer uma oração Mas antes as considerações Do Ed Silva Em nome do casal e depois Pastor Fernando Filho E a gente vai orar e vamos encerrar cantando Vem encerrar comigo Amém, quero aqui agradecer a todos Obrigado pelo carinho Gente, eu estou ajudando elas a movimentar Viu, você vai passar o contato delas? Eu esqueci desse detalhe Então, por enquanto os contatos estão sendo Somente o Instagram e o Facebook Que já montamos a página Nós estamos personalizando Estou tomando conta de tudo delas aqui agora Ué, de falar nisso Você está cuidando de todas as coisas Hoje já tem um monte de gente Querendo agendar você Para já conversar Então, pessoal Se inscreva também no canal do YouTube delas Que a gente criou Do Quarteto Oxologia Oficial Quero mandar aqui um beijo Para a minha família Meus pais, minhas irmãs Para os nossos amigos O Zian, a Isa O Adriano Alves Renata O que mais? O Daniel da Espin Que também tem sido bem São nossas vidas O João Lucas do canal Papo de Crente Que está esperando também A live Você está ganhando quanto Para divulgar tudo isso aí A oportunidade Deus vai cumprir você de vida Amém Obrigado Muito obrigada Eu uma alegria receber vocês aqui Pastor Fernando Filho Quer mandar beijo Quer mandar abraço Quer dar paz ao Senhor Quer fazer o que? Eu quero mandar um abraço Para a minha mamãe Ela não perde uma live sua Mão Vicência Maria Vicência Um beijo Viu mamãe Deus abençoe E também aos irmãos Que estão aí Presos dentro de casa Sem poder sair E quando vai sair Sai de máscara Quero proteger sua vida Em nome do Senhor Jesus Recebe uma bênção aí Em nome de Jesus Amém Gente, eu quero deixar aqui O meu abraço A todos vocês E agora Com vocês Pastor André Matias Fazendo aquela bênção Entregando bênção apostólica E assim que ele terminar de orar Nós vamos para lá Né? Junto dele Para cantarmos Vem ser comigo E o nosso querido Pastor Fernando Filho Pastor André Matias Com vocês Glória a Deus Meus irmãos Paz do Senhor Jesus A todos vocês Receba essas palmas Dos irmãos Com uma palavra De gratidão A todos vocês Que estevem até agora Que mostram aqui É Assistindo a essa live Sendo abençoada Através Do Ministério Donsologia Donsologia, né? O Ed Ed Luciléia Ministério Fernando Filho Todos os irmãos Que estão aqui Nós vamos levantar Um clamor A Deus Agora por você E pela sua casa Ados capítulo 12 Versículo 5 A Bíblia diz O Senhor é poderoso O Senhor é soberano Nós acreditamos Declarando na autoridade Deste sangue Que nenhuma praga Chegará a esta tenda Chegará a esta tenda Mil cairão Que o Senhor é poderoso Esteja com você E com toda a sua casa Até o arrebatamento Da igreja Todos digam Amém Som na caixa Entra em minha casa Quem será comigo Eu vou te levantar E abrir a minha porta E abrir a minha porta Esperar o meu amado Chegar E esperar o meu amado Chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Pra ter Tua presença Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha vida Em minha vida Em minha casa Levanta a mão Mais uma casa Entra em minha casa Vai Entra em minha casa É o seu lugar É o seu lugar Oh glória a Deus Que o sangue de Jesus Permaneça no portal da Tua casa Eu vou te levantar Eu vou me levantar E abrir a minha porta E abrir a minha porta E esperar o meu amado E esperar o meu amado Chegar Quando ele chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Vou convidá-lo E esperar o meu amado E esperar o meu amado E esperar o meu amado Se quiser pousar A minha casa é o seu lugar Minha casa É o seu lugar Contigo em minha casa Eu vou dormir tranquilo Contigo em minha casa Eu acordo o segundo Contigo em minha casa Eu não, eu não tenho um futuro Contigo em minha casa Eu vou dormir tranquilo Contigo em minha casa Eu acordo o segundo Contigo em minha casa Eu não, eu não tenho um futuro Contigo em minha casa Vencerá comigo Canta com a deda Tua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem praça de nem fora Sem praça de nem fora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa é seu lugar Minha casa É o seu lugar Diga pra eu passar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa é seu lugar Minha casa É o seu lugar É o seu lugar É o seu lugar Minha casa Tua do meuINGS Minha casa Minha casa